Música Vamos lá Olha, 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 olha Seiga Seiga Vamos lá Seiga Te dá com o i Te dá com o i Te já quer chupi Papá Silva Neto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Venta no pula, pula Sentas, sentas, no pula, pula Sentas, sentas, no pula, pula Toma, 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 toma de frente Toma, 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 Senta, vamo lá! Senta, senta, no pula, pula! 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 Garina remexe a bunda, abre! Senta, no pula, pula! Senta, senta, no pula, pula! Senta, senta, no pula, pula! Senta, senta, no pula, pula! Toma do pula, pula! Leva do pula, pula! Aqui levas do pula, pula! Senta, senta, no pula, pula! Senta, senta, no pula, pula! Pula, pula! Senta, senta, no pula!